Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e a Kimafon me enviou esse modelo de microfone sem fio, o microfone de lapela, olha só que bacana galera, o modelo KM-G51. Então nesse vídeo nós iremos conferir o que de fato vem dentro da caixa desse produto e também realizar alguns testes internos aqui com esse microfone. Então galera, antes de nós começarmos esse vídeo, eu quero agradecer primeiramente o pessoal da Kimafon por ter enviado esse produto para reviews aqui no canal para vocês. Então caso você tenha interesse em estar comprando esse produto, vou estar deixando na descrição desse vídeo o link de compra juntamente com algum cupom de desconto que de fato eu consegui encontrar para que de fato você possa comprá-lo com o menor preço do mercado, tá bom? Também não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu gostei e ativa as notificações. Então galera, ele vem aqui nessa caixa bem bonita, como vocês podem ver aqui na câmera 2, tá bom? Nós temos aqui Kimafon Wireless Microfone, ou seja, microfone sem fio. Aqui nós temos o modelo e basicamente só galera, então ele vem lacrado dessa forma, ok? Então vamos lá, vamos pegar aqui primeiramente nosso estilete, vamos abrir aqui, deslacrar o produto. Estava ansiosíssimo pessoal para testar esse microfone. Exatamente porque a Kimafon, ela é referência em microfones, né pessoal, no mercado global. Olha só. Então vamos ver como é que abre aqui essa caixa, vai lá por aqui, ó. Ok. Então ele vai vir aqui, ó, já estou vendo de cara, essa linda case. Olha só galera, vamos puxar ela aqui, ó. Olha só, tchan 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 tchan. Kimafon pessoal, que legal, hein? Então aqui na parte de baixo nós temos um folheto, né, dizendo que você comprou, parabéns, tal, tal, tal. E aqui nós temos um baita de um manual, olha só pessoal, bem generoso, tá? Nós temos aqui inglês, chinês, japonês, espanhol, infelizmente não temos português, né pessoal. Mas já dá para a gente entender algumas coisas interessantes, né, sobre o funcionamento desse produto. Vou deixar a caixa aqui de lado, juntamente com o manual. E vamos focar aqui nessa case, mano. Que case chique, viu galera? Olha só, mano. É uma case muito bem acabada, possui aqui esse zíper. E abrindo aqui, nós temos acesso exatamente ao próprio microfone receptor. Nós temos esse cabo aqui com conexão P2-P2, ok? Para você conectar diretamente na câmera, olha só. Ele tem até a descriçãozinha aqui, ó, câmera. Olha só pessoal, câmera, certo? Esse outro aqui, ele vai conectar o fone, ou seja, ao seu smartphone, ok? Nós temos a conexão P2-P3, ok? Aqui nós temos o que mais? Nós temos a espuminha, tá? Exatamente para poder reduzir o ruído em um momento em que você estiver gravando externamente. Temos essa fininha e essa outra aqui, ó. Bem bacana. Olha só o tanto de coisa que vem, pessoal. Ainda tem aqui mais o que? Nós temos... Vamos abrir aqui. Pronto. Nós temos aqui um microfone de lapela. Olha só que bacana. Já já eu falo para vocês, pessoal, a finalidade desse microfone, tá bom? Na sequência também vou aproveitar e vou testar com o outro que eu tenho aqui no canal também, certo? E aqui embaixo nós temos o cabo de carregamento. A porta USB convencional e duas conexões tipo C. Olha só que legal, hein, pessoal? E aqui, obviamente, nós temos o microfone e o receptor. Esse aqui, acredito eu que seja o receptor. E esse aqui, o transmissor. É isso mesmo, pessoal. Receptor, transmissor. Então, o receptor, ele tem aqui uma telinha, tá bom? Vou até ligar e mostrar para vocês. Olha só que mais fã. Encontra-se aqui carregado. E como vocês podem ver, nós temos esses botões de volume. Que você, na verdade, não é volume. Isso aqui é os botões de ganho. Que você vai poder direcionar o ganho para mais ou para menos. Olha só. Vou tentar enquadrar a imagem para vocês. Olha aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. 4, 5, 5 é o máximo, ok? Encontra-se aqui piscando. Exatamente porque ele está tentando se conectar a esse bonitinho aqui. Nós temos aqui uma entrada para, exatamente, você poder monitorar o áudio, né? Então, digamos que você está a uma certa distância e o cameraman vai só dando o ok da questão da captação do áudio, se está boa ou não. E aqui, no microfone, nós temos, obviamente, as entradas tipo C para carregamento. E na parte de cima, nós temos aqui a entrada para o microfone externo, tá bom? Aqui nós temos esses encaixes, né? Exatamente para você poder colocar na sua camisa, fixar na sua camisa. E assim como aqui no receptor, o transmissor também possui a questão do ganho, tá bom? Vou ligar aqui para mostrar para vocês. Pronto. Aqui não tem nenhuma tela, vai ter somente a luzinha. E como vocês podem ver, ele já apareceu aqui, ó. Tá bom? Ficou fixa aqui a luz azul. E aqui nós temos a parte do ganho também, ok? Ganho para mais ou para menos. Certo, pessoal? Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Nessa sequência, eu vou conectar o receptor, tá bom? No caso, ao meu Galaxy S20 FE, através desse cabo aqui, pessoal. Olha só, cabo de fone, tá bom? Então, infelizmente, alguns smartphones não estão vindo mais com entrada P2. Então, é necessário que, de fato, você tenha um adaptador para que, de fato, você possa estar conectando na porta USB e na outra ponta aqui, a conexão P3, ok? Então, na sequência, eu vou fazer isso e já já eu volto para mostrar para vocês a qualidade de captação deste bonitinho aqui. E olha só, pessoal. Nessa segunda parte, agora, eu vou mostrar para vocês a qualidade de áudio do microfone Kimafoo KM-G51, tá bom? Tentei conectá-lo ao meu Galaxy S20 FE, através desse adaptador que eu sempre utilizo, tá? Como vocês podem observar, ponta tipo C. E aqui nós temos a entrada para a conexão P3. mas, infelizmente, ele não conseguiu conectar, eu não sei porquê. Possa ser que seja por conta desse adaptador, né? Depois eu vou comprar o original da Samsung para que, de fato, eu possa estar realizando os testes certinho. Por sorte, eu tinha aqui um adaptador para o iPhone e é exatamente através do iPhone que eu estou gravando esse vídeo, ok? Então, como vocês podem observar, eu estou gravando a uma certa distância aqui. Estou a mais ou menos um metro e meio, mais ou menos, do iPhone. E essa é a qualidade de captação. Obviamente, esse microfone, ele é compatível aí até com 50 metros de distância e também vou estar realizando esse teste em uma área externa, beleza? Então, pessoal, tanto o receptor como o transmissor, eles possuem baterias de 400 mAh, o que vai dar uma utilização de mais ou menos 5 horas ininterrupto, que realmente é espetacular. Principalmente para você que visa utilizá-lo para reportagens, gravar vídeos externos, então realmente é algo muito bacana. E o tempo de carregamento vai ficar mais ou menos uma hora e meia, beleza? É possível também monitorar, pessoal, exatamente o ganho, né? Consigo ver ali através do receptor a questão do ganho e eu consigo aumentar ou diminuir a questão do ganho, tanto lá no receptor quanto aqui no transmissor. Através do receptor, eu também consigo ver o nível de bateria dele, né? Do receptor e também do transmissor, tendo em vista que ele não possui um display, né, galera? Como vocês podem ver, ele é um pouco exagerado, tá? Ele é um pouco grande, como vocês podem observar, mas ele, de fato, você colocando em uma posição que fique, de certa forma, confortável, então ele vai ficar praticamente imperceptível, principalmente se você colocá-lo por dentro, né, pessoal? Então tá aí, essa aqui é a qualidade de captação deste microfone. Vale lembrar que ele ainda possui uma entrada aqui para microfone de lapela, que inclusive a própria Kymafan, ela manda, né, pessoal, no kit de compra desse produto e vou estar testando agora nesse exato momento, tá bom? Olha só, eu vou estar conectando aqui, tá bom? Vai fazer um barulhinho aí. Pronto. Agora eu consigo monitorar. Consigo ver ali que está um pouco estourado, tá bom? Então digamos que você queira utilizar esse microfone de lapela em uma situação em que você, digamos assim, não está tão confortável utilizando esse microfone, né, sem fio grande. Então você vem, simplesmente conecta esse microfone de lapela aqui e ele vai ficar de uma certa forma bem discreto aqui na sua camisa, tá bom? E uma outra possibilidade também, pessoal, é exatamente poder utilizar esse microfone da Sony aqui, pessoal, que até então eu utilizava, né, esse Sony SM-CS3, pessoal. Também é possível utilizá-lo aqui diretamente no transmissor, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui também na prática. Olha só. Removir aqui, certo? O microfone de lapela que vem junto com o kit de compra desse produto e agora eu vou conectar esse lapela aqui da Sony. Vou deixar aqui já na posição, pessoal. Eu vou colocar aqui na minha camisa. Olha só. Vou conectar aqui agora. Pronto. Então agora eu também consigo monitorar. Olha só. Como vocês podem observar, já consigo monitorar a questão do ganho através do transmissor desse produto. Então é um produto realmente muito versátil, que vai possibilitar realmente uma qualidade de gravação de áudio espetacular, independente da distância, independente também da questão do tempo, né? Muitas das vezes você quer sair para fazer um vídeo um pouco longo, então pode ficar tranquilo que esse produto vai te atender perfeitamente em todos os aspectos. Então vejam só. É um produto que, além de você ter uma ótima qualidade através do próprio microfone que vem, ainda existe essa possibilidade de você estar utilizando o lapela e ao mesmo tempo o cameraman vai conseguir monitorar a questão da qualidade do seu áudio através do receptor e vai só te dando o ok se está bom ou não a questão da qualidade sonora desse microfone, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu ainda vou fazer uma análise bem completa, pessoal, mostrando para vocês todas as principais características, o que de fato eu gostei e eu não gostei e obviamente um teste externo, que aí eu vou mostrar para vocês a questão da eficiência desse produto em uma distância de 50 metros ou até mesmo um pouco mais, né, pessoal? Então é isso aí. Como já falei anteriormente, vou estar deixando o link de compra na descrição. Caso você tenha alguma dúvida relacionada a esse produto, eu peço a você que deixe abaixo nos comentários que eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Vamos terminar o vídeo, né, utilizando de fato o microfone. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu gostei, ative as notificações, se inscreva no canal, por favor, mano, tá certo? Então é isso aí. Vou ficando por aqui. Forte abraço e fiquem com Deus. Fiquem com Deus.